E se você, sei lá, tiver a mesma idade, você ainda vai... Ah, merda. Você ainda vai meter o chifre ainda? Não. Não, depende, porra. Ué, porque aí você também vai estar acabado, hein? Acabado. Esse lance do cara ficar acabado, você depende do cara, viu? Antigamente, eu era um cara acabado, pesava 130kg, gordo pra caralho, sedentário pra caralho. Agora hoje em dia, perdi 20kg, faço Muay Thai, faço boxe, viu? Tô... Jogô, boy. Nossa, jogô, boy. Entendeu? Tô outro cara, né? Mas, então, mesmo jeito é mulher, velho. Pois é, que eu tô falando, em mente da mulher. Mulher se cuida. É, a mulher se cuida, ela vai ficar até uns 55, 60 anos de boa, velho. Não. Só se empalhar ela, velho, dá boa. Não, não é não. E colocar, rolar ela no sarcófago. Tem como não, tio. Se bem que eu vou fazer uma coisa pra vocês aqui. A minha mãe tem 54, a mãe dá 10 a 0 e muita moleca de 20. Caralho. Pois é. Só que a minha mãe é aquela mulher que só teve um marido, nunca perdeu muito sono, entendeu? Nunca bebeu muito, assim. Não, é isso que eu tô falando. A mulher, se ela se cuidar, entendeu? Se eu tenho isso certinho, ela consegue chegar na cidade, assim, de boa, velho. Claro que não vai ser aquela aparência de 20 anos, né? 15 anos, mas também, né? Vai ser de boa. Olha, eu vou falar qual é a minha situação. Eu sempre tive um chama pra mulher mais velha do que eu. Sabe o que é chama? De tu tá aqui assim, entendeu? E as novinhas até dá mole pro cara e tal. Só que o que rola é a mulher mais velha. Sempre, desde de novo, assim, eu com a tua idade de 18 anos, tá doido, cara. Eu meti com a mulher de 35. Caralho. Viu? E o bagulho era louco, cara. É doido, né? O bagulho era overpower demais. Agora, o que eu quero pra mim é o seguinte. Eu quero se meter com a mulher dos seus 22. Porque é muito novinha também, a mentalidade, entendeu? É de criança ainda. É aquela coisinha, sabe? Tô ligado. Ai, nossa, como ele é top. Ai. Isso aí. Olha esse tênis dele, que lindo. Ai, velho, calça diz muito firme ali no shopping. É, porra, ó, certo. Dica, velho, esse aí. Esse menininho assim. Geralmente é assim, entendeu? Agora, assim, o que eu quero pra mim? Uma menina assim dos seus 22, até os 25 anos. Eu vou ter uma família com ela, entendeu? Ter filhos e tal, essas coisas. Assa, velho, não aparece nego aqui. Level menor que 30. Eita, porra. Tô que tacar NPC. Caralho. O cara bateu? Nada. Só deu um tiro na moto. Ah, velho, tá brincando, velho. Aff, shotgun. Loucura, cara. Chora mesmo. Olha, não tem dinheiro não, velho. Pra tacar os negócios. Olá. Você, moleque, você é muito noveno, eu gosto de jogar com o cara, né? Fazer charminho e tal, essas coisas. Uhum. Pra caralho. Isso eu não gosto não, cara. Eu não gosto não, entendeu? Joguinhos sentimentais e tal. Tem umas meninas novinhas assim, que é costosa pra caralho. Só que, você vê ela, tipo, falando estranho, sabe? Você já desanima. A primeira coisa que ela fala, meu corpo, minhas regras. Não, ela tá ligada que ela é gostosa, tá ligado? Ela sabe que ela é gostosa, entendeu? E ela sabe, né? Que o que ela puder ostentar com isso, ela vai ostentar. Se ela achar um trouxa, ela vai montar em cima do cara. Então, eu não quero ser esse trouxa, nunca. Tô caindo fora. É tu que tá no grupo no Facebook, ela é homem de honra lá? Aham. E o grupo lá é firmeza, hein? É, o grupo lá é... Tá, velho. Ó o peca de grupo lá, porra. Geralmente, menina novinha é estilo bolinha de borracha. Quanto mais tu humilha ela, mais tu pisa nela, mais ela vem... É pro teu rumo. Todo derretidinho. Se tu tratar bem, ela enjoa de ti, ela te despreza, ela te acha chato. A mulher mais velha já é o contrário. Já é o contrário. Porque ela sabe como é que funciona o negócio, entendeu? Não é cabeça. E aí ela pensa assim, não, esse cara é firmeza, o cara é educado e tal, né? É isso. O cara não tá querendo... É claro que também tem as exceções, né? Tem, mas a maioria é mais desse jeito assim, tipo, pensa assim, nesse negócio de o cara ser firmeza e tal. Nossa, o cara não tá foda, viu? Não acho o cara bom aqui pra atacar. Ah, eu sei, eu sei, ó... Aí sim, Murilu, me lancia. Ah, eu sei... Ah, eu sei! Ah, eu sei... Ah, eu sei... E aí, eu sei... Ah, eu sei... Eeeh, eu vou sempre Hmm Poxa assim, o Capitão América tinha pegado a outra lá né, depois, tá ligado? Mas o filme lá devia ter uns contos mais ou menos, uns 90 já né. É, ele também tem isso cara, só que ele é muito inteiro, ele é muito bem tratado. Você tá ligado que existe uns cara que é assim né, os cara tá congelado lá desde não sei quantos lá, até hoje, porque eles que pediam mesmo sabe, tipo, ah eu vou ser congelado aqui quando existir a cura de não sei o que, de uma doença aí que eu tenho ou então até imortalidade os cara pinça, eu vou usar entendeu? Aí os cara congelam lá e fica. Não, eu não quero ser congelado não, tu doido é? Os cara me esquece lá dentro e fica lá pra sempre cara. Vai se foder mano. E sem contar que vem as piadinhas depois né? E aí? E aí picolézão? E aí cubo de gelo? Vamos quebrar o gelo? Vamos. Ah, tinha um filme que eu vi que era assim, não sei se vocês já viram, o cara tinha um tempo de vida no braço assim ó. Então aí todo mundo tinha 25 anos, tipo, o pessoal ficava velho, então todo mundo ficava velho, mas todo mundo tinha aparência de 25 anos, tá ligado? Todo mundo velho tinha aparência de 25 anos. Aí menos as crianças né, criança ia chegar e tal, beleza. Aí era mó engraçado, tem uma parte que o filho falou pra mãe assim, você queima e o café tá... Ah, a mãe era gostosa demais. Era velha, mas tinha corpo de 25 anos, tá ligado? Nossa, se fosse assim aí era bom mano. Ah não, aí sim cara, aí pode inventar a idade adoidada aí que não tem problema. Puta merda. Esse filme que você tá falando aí é que... É com o Justin Timberlake lá. Então eu não lembro que o cara que é, mas eu sei que ele tem uma namorada, não é? Que ele fica tipo assim, parece que a vida do cara no braço dele, ele tem que renovar parece. Não, é porque assim, o cara trampa, o cara paga, não tem dinheiro, o cara paga todas as coisas com o tempo. Então o cara trampa lá, o cara não ganha dinheiro, o cara ganha tempo. Ah, é, tá certo. Aí tipo assim, aí o cara vai catar a busão, o cara não paga dinheiro, o cara paga tempo. É a vida dele, né? É, o cara paga o tempo lá, é bagulho, eu não tenho isso mano. É, tô ligado. Aí que nem a mulher dele, não tem muito tempo. É, aí ele pega e dá um monte pra ela assim. É... Pois é. Isso é uma da hora, mano. É, foda mesmo. Esqueci o nome dele. Deve ser treta né, velho? Você vai pegar um busão, você tem que pagar 5 minutos da sua vida. É, tá toida. Ah, mas se você for pensar assim, a gente praticamente faz isso, velho. Que você fica 8 horas no trampo lá pra quê? Pra tá pagando... É, tu tá perdendo tua vida lá também, mano. Tá perdendo, né? É. Tá perdendo tua vida lá também. Que é foda, né? Que nem... A gente... Que nem, fala assim, ah, vamos trabalhar, vamos estudar, não sei o que, pra gente ter uma vida boa mais pra frente, né? Uhum. Só que aí, você não sabe se você vai tá viver amanhã, entendeu? Aí você vai tá trampando, vai tá estudando, perdendo seu tempo tudo, deixando de fazer coisa que ia te fazer feliz no caso, né? Uhum. Vamos supor que você tá fazendo isso e amanhã você morre, entendeu? Então... Sabe? E morreu? É... É... Não tô nada. Vai continuar tocando, cara. Só que aqui é negócio, né? Antes remediado que... O que é, Carlão? Você fala? O que que eu falo? Antes remediado... Ah, é melhor prevenido. Que nem o Chapoli, caralho. É melhor prevenido que remediado. É... Antes remediado que aqueles que foram pra Roma... Não. É quase isso. Aqueles que tem boca vão remediar em Roma... Não também. Tem remediado em Roma, não abrirá a boca. O Gabriel não conheceu um nenhum. Não, assim... Não ditado, velho. Tu viu... Tu viu o vídeo do Carlão? Chapoguiu o bagulho, bro. Tu... Tu viu o vídeo do... Do... Do bom bicho que ele... Que fez? Não. Não assiste os jogos satânicos, cara. Ah, não. Ô... Você ia rachar o bicho, velho. E falando lá, negócio assim... Ah... É... Esse negócio aqui de ouro aqui... Se dá pouco ouro e tal... Mas... De pouco em pouco você... A galinha enche o bico, né? Enche o papo. Não, porque tem que ditado, né? Tipo assim... Ah... Você vai catar um pouquinho em cada dia. Mas... Tipo... É igual galinha. De grão em grão eu enche o papo, né? Que galinha não cata dois mil e não vem. Cata um de um. Um de um. É, mano. E do... Do troiano... Ah, é. Pra agradar gregos e troianos. Gregos e troianos, né? Os poesias também. Puta merda. É... Eu conheço os mais básicos, assim. É porque os gregos e troianos sempre entraram em conflito, entendeu? É. Então se fazer uma coisa pra agradar gregos e troianos... É... Difícil, entendeu? Troianos. Tem uma mensagem subliminar aí nessa... Cara, tem um cara que ele tá chorando lágrimas de sangue aqui, velho. Tipto que ele fica. Acho�inho. Um. Hadi. O que eu fiz aqui? Inimizou a porra do jogo de novo.